Vai haver cada vez mais dificuldades em crescimento econômico e acesso à energia barata. E as consequências disso podem ser, inclusive, catastróficas, como aliás a gente já está vendo. As guerras que têm acontecido não foi porque o Saddam Hussein tinha feito armas de destruição em massa. Não é porque eles tinham feito arma química, né? Daí foi a desculpa que foi dada para se apropriar do petróleo iraquiano. A Líbia, mesma coisa com o Kadhafi, né? Não se descobriu que o Kadhafi era um ditador sanguinário depois de tantos anos dele no poder. E ele transitando, inclusive, para os países europeus e sendo recebido no tapete vermelho na Europa e nos Estados Unidos. Fazendo parceria com a Itália na produção de energia. Não se descobriu que ele era um ditador do dia para a noite e resolveu invadir a Líbia para conquistar o petróleo líbio. Que, aliás, era o maior IDH da África e hoje voltou há séculos atrás numa situação de tribal, praticamente. Dominada por multinacionais estrangeiras, especialmente do petróleo, produzindo recursos líbios e exportando. A mesma coisa na Síria, a mesma coisa em diversos outros países do mundo. Principalmente daquela região, mas também daqui, né? O que aconteceu na tentativa de golpe contra o Chávez na Venezuela e o que acontece até hoje no bloqueio contra a Venezuela. E na intenção de se acessar as maiores reservas do mundo de petróleo, que são venezuelanos. E também o ouro, que a Venezuela tem grande quantidade. As ervas de lítio e de gás da Bolívia, também toda a desestabilização que se fez nos governos da Bolívia. E no Brasil também, né? Porque a nossa história também não é diferente depois que a Petrobras descobriu pressão. Diversos eventos aí de natureza geopolítica aconteceram no Brasil para desestabilizar o governo, dividir o país e abrir o acesso, né? Acabaram com a lei de partilha que dava a Petrobras como operadora única e alguma vantagem relativa para o Brasil. A verdade que poderia ser muito menor se a gente tivesse o monopólio estatal do petróleo. Mas já foi um avanço em termos de possibilidades em relação à lei da construção, que era anterior, né? Acabaram com a lei da partilha, dava a Petrobras na operação única, aceleraram os leilões do petróleo. Se exporta hoje do Brasil, mais da metade do que se produz o petróleo, em grande medida, para uma multinacional estrangeira, com destaque para a Shell. Então, essa foi a situação que se construiu. A partir também de movimentos de desestabilização, movimentos de convencimento da opinião pública que o maior problema do Brasil era a corrupção. E convencimento de que a Petrobras não valia nada, que o petróleo era sujo, que seria substituído logo, que a gente tinha que se livrar, que era um mico. Falácias e mais falácias foram os palhares de protocolação. Portavoz midiático poderosíssimo, muito recurso a serviço desses meios de comunicação, de televisão, rádio, jornais e e-mails da internet. Jornalistas, né? A serviço dos seus patrões, que por sua vez estão a serviço do capital estrangeiro no Brasil. Comoveram esse saque, que é um saque continuado, que ainda não foi interrompido. E também está associado a essa disputa por energia, que é uma realidade cruel. Quer dizer, muitas populações do mundo já vêm sofrendo as consequências da invasão dos seus países, do saque dos seus recursos, seja de maneira consentida, como foi o caso da população brasileira, praticamente consentida, seja no caso de outros países que resistiram, que suas populações e seus líderes resistiram, foram, nesses casos, verdadeiramente golpeados. Quando são golpeados, ou são extraditados, ou são mortos, e os seus recursos são tomados. Então, não existe conciliação, não existe manutenção de direito político, não existe consertação de forças políticas supostamente antagônicas, não. Existe um enfrentamento real, e quem perde esse enfrentamento real, normalmente as lideranças, como foi o caso do Rafael Correia, aqui do Equador, ele é extraditado, não pode voltar para o seu país, e, nos outros casos, são líderes assassinados, realmente, pelo império. Ou, quando resistem, aí conseguem resistir, como é o caso da Venezuela, do Chávez Maduro, né? Como é o caso de outros países, que têm conseguido enfrentar o imperialismo, como é o caso do Vladimir Putin, né? Que tem usado cada vez mais os naturais em prontos do seu país, e enfrentado o imperialismo, com todas as consequências que isso tem. São guerras pelo acesso às fontes primárias de energia, e são guerras movidas pelas fontes primárias de energia de origem fóssil, justamente porque existe uma dificuldade em substituí-las por outras, que são, assim, potencialmente renováveis, mas são de qualidade muito inferior. Legenda Adriana Zanotto